tudo bem, mas enfim, como a gente não tem critério nem pra, como a gente discutiu pra parar jogo por cântico, por não sei o que, aquela história toda então assim, aliás fazia tempo que não parava acho que por gritos e afins, eu não lembro nem lembro qual foi a última vez eu nem lembro qual foi a última vez eles começaram a parar no início, né Perecine, quando foi instituída essa regra, já tem há algum tempo acho que dois anos, eles paravam bastante, pararam dois, três jogos e depois eles esqueceram e o Vitor falou do clássico São Paulo e Corinthians que sempre tem grito homofóbico e tal, tem em todos os jogos praticamente, todo clássico porque todos os as torcidas tem essa bizarrice de achar que por algum motivo homossexualidade é alguma coisa de inferioridade elas tem essa bizarrice de entender dessa forma, como elas entendem dessa forma no caso da Neokimica Arena, Rodrigo no caso da Neokimica Arena tem todo jogo contra o São Paulo, porque, enfim não canta essa música contra o adversário a torcida do São Paulo tem um grito homofóbico contra a do Corinthians também, salvo engano tem um grito também e fala que é favela, e fala mal de Itaquera também e quase todos esse grito esse grito mas tem que parar a gente assim, não dá pra reclamar ele parou, ele tá seguindo a negra a verdade é essa não, ele parou eu acho que eu acho o seguinte eu só acho que o São Paulo era o São Paulo era melhor no jogo então assim, na minha opinião o São Paulo era melhor no jogo naquele momento o juiz não é analista de futebol, mas na minha opinião faz muito mais sentido no caso desse você continuar o jogo e acabar o jogo punir, perder mando, multar do que você parar ou se você parou eu não crio regra então você não volta porque a hora que parou o estádio inteiro começou a cantar muito mais alto então é bizarro então pode cantar baixinho não pode cantar baixinho pode cantar alto porque aparentemente eu não tô no estádio tô na minha casa era o setor norte das organizadas que cantavam quando parou foi o estádio inteiro então o que passou a mensagem é que só pode se for todo mundo então é mais ridículo então se for pra não fazer nada finge que não ouviu que é melhor porque fica menos feio Perecine, quero ouvir sua opinião em relação a isso mas só pra fazer um adendo pra mim é muito claro a gente tá falando de um problema que a gente viu hoje no clássico de hoje mas que existe há muito tempo inclusive quando o Rogério ainda jogava nos clássicos e aí com um grito homofóbico ainda mais específico e uma vez fazendo uma reportagem sobre isso eu cheguei à conclusão de que apenas perda de pontos é capaz de mudar esse cenário infelizmente é claro a gente vai chegar numa discussão do quanto isso afeta o aspecto esportivo mas pro torcedor comum ouvir que perde dinheiro eventualmente perder mando de campo isso não faz diferença pro torcedor comum mas agora quando afetar a posição do time dele na tabela quando comprometer um jogo que poderia fazer diferença na temporada aí sim a gente poderia ter algum efeito não é o jeito ideal gostaria que houvesse conscientização mas está previsto né Gabriela acho que perda de exatamente eu conversei uma vez eu não vou me lembrar acho que o Ronaldo Piacente do STJD falei por que não perde né por que não perde ponto e aí ele falou que tem uma série de critérios que eles têm medo de ser alguma coisa de propósito por exemplo um torcedor do São Paulo estando infiltrado na torcida do Corinthians 40 mil infiltrados na torcida única aí fica difícil são muitas possibilidades e eles têm medo de alguém se aproveitar dessa regra e principalmente medo de afetar o aspecto esportivo de interferir num jogo importante mas infelizmente perda de pontos é a única maneira de conseguir conter esse tipo de manifestação que concordo com o que vocês disseram aí no começo do debate não faz nenhum sentido Perecine pra você qual a solução a gente tem visto isso há muito tempo né é o ponto pra mim assim você até lembrou da época do Rogério né esse grito hoje ou não sei o que isso foi no São Paulo e Corinthians no Pacaembu depois da Copa do Mundo que importaram dos mexicanos que vieram aqui ficavam ou puta aí toda vez que o Rogério batia na bola começava isso daí foi a primeira vez que esse cântico foi entoado aí no futebol brasileiro e aí depois foi só piorando de lá pra cá agora eu vou fazer um contraponto aqui porque pode ser muita ignorância minha mas eu não gosto muito da punição coletiva é porque pra mim se assemelha um pouco a torcida única e que se assemelha um pouco ao que a gente tá vendo agora nos casos das apostas esportivas que é você tem lá um indivíduo ou aqueles indivíduos ali fazendo hoje por exemplo quando o jogo ficou parado e ficou filmando os jogadores batendo papo com o técnico aquela história no fundo você conseguir identificar ali 30 cidadãos ali praticando todo tipo de atrocidade você tem a rostinha dos 30 cidadãos você tem a câmera dentro do estádio você vai lá e pune o cidadão conforme você vai punindo o cidadão individualmente ó você tá fora você tá fora você tá fora quem vier e fizer isso tá fora eu acho que é a melhor maneira isso vale pra caso de homofobia de racismo de torcida única de briga porque se a gente for na rua e fizer o que muita gente faz no estádio ou perto do estádio a dos 20 quilômetros do estádio quase o estádio sim, sim, sim aí você vai o que acampar o estádio inteiro preso individualmente eu concordo com os dois primeiro que a punição tem que ser o CPF e não o CNPJ senão você não pune ninguém em qualquer caso mas o caso do briga o estádio inteiro eu acho que tem que punir o clube eu acho que tem que punir mas esse caso eu acho que não a não ser que seja num caso que seja o estádio inteiro que é hoje agora o meu ponto só é o seguinte quanto menos poder der pra árbitro do STJD eu sou a favor então essa coisa de dar cartão pra critério você dá mais poder pros caras e outra a visibilidade que tem em Corinthians e São Paulo não é a mesma que tem a América e Cuiabá então vai ter o mesmo o problema é de você dar holofote a quem gosta de aparecer e a quinta essa coisa que a gente fala que todo jogo dos pontos correntes vale igual mais ou menos porque na trigésima quinta na trigésima sexta eles adoram aparecer punir então assim quanto eu seria a favor se fosse uma coisa ditatorial no sentido assim pré-escrito gritou tantos pontos gritou de novo tantos pontos assim prescrito e acabou sem julgamento sem holofote sem dar poder pras pessoas uma coisa objetiva o estádio gritou bicha perde o ponto assim mas fosse definido antes senão você dá poder a esse time dá mais visibilidade essa rodada é mais importante oi só para trazer o contraponto do Rodrigo eu não acho que num caso no jogo de hoje por exemplo você vai conseguir resolver o problema num jogo só assim como eu não acho que você punindo e não sei o que você vai resolver o problema também coletivo eu acho que você pegou resolveu os copos tinha muito arremesso de objeto em estádio e foi uma coisa que foi reduzida consideravelmente por perda de mando de campo eu não estou falando que tem que perder junto com qualquer coisa mas assim se não for punido o clube não vai acontecer nada porque esse negócio de CPF o cara quando é uma coisa uma pessoa específica perfeito mas assim quando é um estádio inteiro você vai levar todo mundo para a cadeia para a delegacia é completamente de uma vez de uma vez talvez você não consiga não tem que ser punido em todos os lugares é feito isso na Europa é feito nos lugares é feito punição do clube pela atitude não sei se dá muito certo lá na Europa não tem dado muito certo também o meu ponto é você cometeu uma infração você vai preso você pode assumir o risco de ir lá cometer uma infração você não ser identificado tudo bem daqui a pouco vão pegar você e pronto ou se você não conseguir prender todo mundo no dia do jogo você vai identificando e não fazer nada só que tem que punir ao contrário não é policial quando você pune tudo você não pune ninguém uma coisa é eu ser preso outra coisa é eu poder ficar de forma de ser cabrinha vamos lá não é policial mas o que é punição para você você ser preso ou seu time não jogar em casa eu acho o contrário eu acho muito mais uma punição muito mais séria é você punir a pessoa do que é óbvio quando é uma coisa localizada quando o grito é coletivo punição coletiva agora racismo um animal lá imita macaco ele que tem que ser preso agora assim hoje no caso hoje foi 40 mil pessoas gritando não como que alguém pode virar mas assim 30 mil pessoas você vai levar as 30 mil para a delegacia eu queria entender qual ia ser a minha eu não sei o quanto isso é efetivo também não assim se a gente fala de casos isolados de grupos menores você consegue identificar coisa que não é feita coisa que não é feita pelas instituições organizadoras das competições o cara do boca que foi ali eu não sei o porquê porque até na libertadores do ano passado que eu acho que foi uma das edições que a gente mais viu manifestações racistas né acho que descaradamente sempre vídeo de celular alguém que registrava conseguir identificar e por sorte essa pessoa era punida então as instituições não fazem nada para identificar esses torcedores e eu estou com atos se você tem uma torcida inteira gritando alguma coisa que é preconceituosa punir é muito difícil você vai levar todo mundo para a delegacia